Nesta manhã, o presidente Lula saiu do Rio de Janeiro, onde participou de vários compromissos ontem na capital carioca e seguiu para Fortaleza, onde tem mais compromissos na capital cearense hoje, nesta quinta-feira. Entre os compromissos está a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. São 416 prédios, num total de 1.120 novos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, todos no residencial Jardim 3, que fica em Fortaleza. Enquanto o presidente estiver lá fazendo essa entrega, ao mesmo tempo vão estar sendo entregues também unidades habitacionais em Sinop, no Mato Grosso. São 288 apartamentos que vão ser entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida, lá na cidade do Mato Grosso. E olha, na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Mas antes dessa agenda, o presidente Lula tem uma outra agenda, que é a participação de uma cerimônia para anunciar investimentos nas instituições federais de educação do Ceará. O programa de expansão dos institutos federais de tecnologia marca o reinício do investimento na educação técnica e profissionalizante no Brasil. São quase 4 bilhões de reais em investimentos em novos recursos. Vamos assistir nessa reportagem. Paulo Eduardo, de 25 anos, é conhecido como Dudu Rodrigues, no curso de turismo, que ele está terminando no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Dudu é diagnosticado com autismo nível 1 de suporte e conta que no instituto encontrou a estrutura ideal para aprender e agora já sonha alto. Posso dizer que eu adoro, por exemplo, a biblioteca. Eu gosto das salas de aula porque todas são climatizadas e os professores comigo são muito atenciosos, bem como também os alunos. E posso dizer para vocês, gente, não tem coisa melhor do que estudar no Instituto Federal. Informando em turismólogo, eu pretendo realmente criar, sim, roteiros adaptados para turistas com teia. Por exemplo, como os equipamentos turísticos, eles podem se preparar melhor para receber esse público das pessoas com teia. Aos 19 anos, a Aline também quer vencer barreiras do preconceito, mas no esporte. Apaixonada por futebol, ela é atleta do IFCE e está no primeiro semestre do curso de gestão desportiva e de lazer. Segundo a Aline, o curso já está abrindo portas, tanto em casa quanto no mercado de trabalho. O IFCE, ele dá muitas oportunidades para você saber o que você quer, vários cursos também, dá oportunidade para você viajar para fora, para competir. Por mais que sejam competições internas, né, entre institutos, mas isso é bom porque dá aquela, tipo, você fica com a lembrança boa da instituição. O ensino também é muito bom e eu acho que isso é muito importante. Criado oficialmente em 2008 pela Lei 11.892, sancionada pelo então presidente Lula, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, uniu o Centro Federal de Educação Tecnológica e duas escolas agrotécnicas federais. Atualmente, o Instituto atende mais de 20 mil alunos nas modalidades presencial e à distância, distribuídos em mais de 70 cursos técnicos, 44 cursos superiores, além de cursos de especialização, mestrado e doutorado, em várias áreas do conhecimento, todos oferecidos de forma gratuita. A partir do momento que ele consegue um ensino de qualidade na sua terra, né, na sua localidade, o que é que acontece? Ele consegue se desenvolver como profissional, né, dentro da sua área e isso sai como um ganho também, é um outro elemento para a comunidade local. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará é uma das instituições que vai receber novos investimentos do governo federal. Além disso, Fortaleza e mais quatro municípios cearenses serão beneficiados pelo novo plano de expansão dos institutos. Ao todo, seis novas unidades serão construídas só aqui no estado. O objetivo é aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica e criar oportunidades para jovens e adultos. Em todo o país, o governo federal vai investir quase 4 bilhões de reais por meio do novo programa de aceleração do crescimento PAC. Desse total, 2,5 bilhões são para criar 100 novos campi e 1,4 bilhão para consolidar unidades já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. Com isso, o Brasil vai passar a contar com 782 unidades, gerando 140 mil novas vagas. Mais condições dignas de estudar, de trabalhar, de se inserir no mercado de trabalho. Nós temos muita gente, muitos alunos e alunas extremamente competentes, mas nós sabemos que às vezes o caminho não é igual para todos.